Olá pessoal, vamos conversar um pouco de uma forma resumida sobre os arcos aóticos. O que seriam esses arcos aóticos? Uma série de vasos sanguíneos que vão surgir para retirar o sangue do coração e drenar, levando esse sangue do coração para as aortas. As aortas são dois vasos inicialmente que no 28º dia vão se converter em um vaso único e que vão levar o sangue do coração para a região posterior do corpo, alcançando o cordão umbilical e assim posteriormente a placenta. Na placenta, esse sangue venoso que está chegando vai sofrer hematose, ou seja, vai ser trocado por um sangue arterial. Vão acontecer a difusão em osmose, não é isso? Transferindo o CO2 para a circulação materna e chegando para o sangue, o oxigênio, vindo da mãe. Bem, o sangue então vai chegar no coração por vasos que vão levar sangue arterial, mas que vocês sabem que devido à circulação invertida vão ser veias, o sangue vai chegar no coração, vai ser bombeado e levado por esses arcos até artérias, aortas. E esse sangue, vocês sabem que pela circulação invertida já é um sangue mais venoso do que arterial. São seis pares de aortas, seis pares de arcos aórticos, perdão. Os primeiros dois poucos se desenvolvem. O primeiro vai formar as artérias maxilares, o segundo vai formar as artérias ióideas, que vão irrigar o osso ióide, que está aqui, não é isso? E vão formar também as artérias do estribo, um ossículo do ouvido médio. Bem, então nos interessa olhar a partir do terceiro arco. O terceiro arco vai se desenvolver, vou mostrar daqui a pouco. O quarto também. O quinto, novamente, é um arco que não está presente na espécie humana. E temos, por último, o sexto arco, que tem uma significância também no desenvolvimento embrionário da nossa espécie. Vamos dar uma olhada no modelo para isso ficar um pouco mais claro? Então, aqui, eu teria o coração em desenvolvimento. Esse é o saco aórtico, ou seja, todo o sangue que sai do coração vai vir para essa região indicada em amarelo claro. Posteriormente, nós temos aqui os arcos aórticos. Esse é o terceiro arco, que vai dar origem às carótidas primitiva, externa e interna, aqui indicada em cinza. Esses vasos sanguíneos vão levar o sangue desse coração em direção à região cefálica, conforme você sabe. Posteriormente, nós temos aqui a região do quarto arco. O quarto arco, do lado direito, aqui vai dar origem ao tronco bráquiocefálico. Aqui, ele vai dar origem à região inicial do tronco bráquiocefálico, que, junto com uma parte da horta e a sétima intersegmentar desse lado, vão dar origem a esses vasos sanguíneos que vão cuidar da irrigação do membro superior, ou seja, do braço localizado do lado direito. Do lado esquerdo, o quarto arco vai dar origem a essa curvatura da horta. É o arco aórtico. Então, está aqui e vai seguir pela horta, que vai seguir em direção ao restante do corpo, em posicionamento dorsal e direcionamento posterior, conforme já disse anteriormente. O quinto arco não se forma e aqui nós temos o sexto arco. O sexto arco vai dar origem às artérias pulmonares, que vão irrigar os pulmões, e essa região aqui, o tronco arterioso, que é um desvio do sangue, que vai levar a maioria do sangue bombeado pelo coração em direção à horta, diretamente, sem passar pelos pulmões, já que esses órgãos ainda estão em desenvolvimento nesse momento. Temos aqui agora um modelo em que esse processo de desenvolvimento está um pouco mais adiantado. Então, temos o terceiro arco aqui, que está dando origem às carótidas comum, externa e interna, que vão para a região direcionando-se, para a região da cabeça, região cefálica. O quarto arco está aqui, dando origem ao tronco bráquiocefálico, está aqui, né? Ok? Então, esse aqui é do lado direito e esse do lado esquerdo, aqui, né? Então, o quarto arco do lado direito vai dar origem ao tronco bráquiocefálico, né? O início dele. Do outro lado, ele vai dar origem a essa dobra, né? Essa curvatura da horta, que é o arco aórtico. Aqui. Já o tronco bráquiocefálico do lado esquerdo vai vir da sétima segmentar, conforme vocês estão vendo aqui. Já o quinto arco, já disse que não se forma, né? O sexto arco vai dar origem ao tronco pulmonar aqui, que vai irrigar os pulmões do lado direito e do lado esquerdo, e vai dar origem também ao ducto arterioso, que vai desviar o sangue, vindo do coração diretamente para a horta. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.